Mega promo de aniversário comigo! A Comigo faz 42 anos e você cooperado ganha de presente mais de 350 ofertas em nossas lojas. São peças, medicamentos e acessórios, tudo com incríveis descontos. Veja só! Bateria Eliar 70A de 490,75 por 457 reais. Resfloat Gold 100ml de 162,77 por 145 reais. Arame ovalado de aço 1.000 metros de 290,52 por 263. Comigo 42 anos, um exemplo que vem de nós mesmos. Um exemplo que vem de nós mesmos.